É esse cara aqui, o JBL Quantum String. Eu tô inclusive gravando nesse momento com ele. Ele vem com uma conexão embaixo USB-C e ele se conecta no dispositivo através de USB. O bacana dele é que você consegue usar USB-C com USB-C do seu celular e gravar diretamente dele. É muito útil pra você que grava conteúdo direto do seu smartphone. Pra você que tem podcast e não tem um recurso pra você comprar vários microfones, não é o ideal, eu não recomendo. Mas ele tem a função de captura dos dois lados, ou seja, nesse caso ele é unidirecional, mas ele tem a opção de captura multidirecional. Ele tem as opções de você controlar o volume do seu dispositivo diretamente nele, através... Aqui mudou a função, ele tá captando geral, ele tá captando dos dois lados, tanto da frente quanto de trás. Aqui você consegue diminuir ou aumentar o volume através desse botão aqui e apertando... Você volta a função unidirecional, que é somente a captura da parte da frente, pra que ele não capte todo o seu ambiente e aí prejudique alguma coisa do seu áudio. Ele tem um controlador, uma espécie de um painel de controle pra você controlar as funcionalidades dele. Então é possível através desse controlador aqui, você colocar se ele tá ligado ou desligado. Aqui eu vou continuar... E aí você não ouviu nada porque desliguei o microfone através do... O microfone através do... Do painel de controle. Do painel de controle. Você tem o volume de auriculares, ou seja, fone de ouvido, onde você consegue conectar aqui embaixo. Aqui embaixo tem uma saída pra fone de ouvido, eu tirei ele do braço. Eu uso ele no braço articulado. Me perguntar, uma das perguntas que me fizeram é se é possível usar no braço articulado. E sim, ele é. Eu faço ele no encaixe, usar no braço, colocando ele nessa partezinha. E aí eu passo o fio através dele com uns organizadores que são esses de velcro aqui. Que eles nem aparecem direito porque a estrutura é na cor preta e o velcro também é. Eu tiro dessa base aqui que ele vem, é uma base de metal, ele encaixa aqui no meio. Tem uma espécie de uma rosca ali pra encaixar. Ele vem uma espécie de uma espuma pra ele não deslizar na superfície. E ele é de metal. Ele é de metal. Tem a base de metal, esse corpo de baixo também de metal. Essa parte de baixo aqui também é de metal. E o corpo dele, do microfone em si, ele é um plástico. Em cima dele aqui, ele vem uma parte pra você mutar. Então você passa a mão. Ele fica vermelho embaixo e ele fica mudo. Ou seja, você consegue mutá-lo pra você não captar nenhum som de uma forma rápida. E ele pode ser configurado também no seu smartphone. Voltando aqui ao programa que dá pra mexer nele, você consegue os padrões polares. Se é cardioide ou omnidirecional. Cardioide ele capta de um só. A captação é a partir de 180 graus. E se ele for a captação omnidirecional, ele vai captar 360 graus. Ou seja, no corpo inteiro. Tem o equalizador, pra se você tiver um conhecimento mais avançado você conseguir mexer. Não é o meu caso. Não consigo mexer nessas partes aqui. E iluminação. Você consegue mexer também nas cores. Ele é muito bacana de personalizar. Você consegue aqui deixar a quantidade de segundos, em tempo, as cores em si, o verde, enfim. Aqui eu não vou salvar nada disso. Ligado ou desligado. Você consegue copiar e cadastrar diversos usuários. Pra que isso? Pra caso você grava vídeos como eu tô gravando agora. E tem um podcast e você consegue configurar perfis. Pra que você consiga fazer a alteração muito rapidamente. Vai gravar um podcast, muda pro perfil podcast. E vai gravar um vídeo, muda pro perfil vídeo. Você também tem noite e dia. Tem mais barulho de dia. Então você tem que deixar ele numa configuração diferente. Você deixa, senão não. Aqui é o software. Você consegue selecionar o idioma. Se é português. Tem uma série de idiomas aqui. Ele é bem completão. Aqui é a versão. Se encontrar outras versões. O dispositivo. E aqui é uma parte de ajuda. Que daí tem perguntas frequentes. Até o momento eu uso ele e na gravação da maioria dos vídeos. E pra mim atende muito. Óbvio que tem outras versões no mercado de outros microfones. Que são excelentes também. Mas essa é uma versão bem bacana. Eu que usava o BM800. E essa é uma versão bem melhor no meu ponto de vista. Do que o BM800. Fechou? Eu espero ter ajudado você a tomar uma decisão de compra. Lembrando que o link pra você encontrar esse produto aqui. Eu vou deixar na descrição. E aí se você quiser comprar esse bichão. É só clicar aí embaixo. Fechou? Tamo junto. Eu agradeço demais se você se inscrever. Deixar seu like. E um comentário. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.